Para farmar experiência automaticamente sem jogar, eu recomendo ir na fase chamada Infernal do Expert, pois esse nível de dificuldade de fase é o que você ganha mais experiência. Vara a dificuldade fácil e selecione o modo Deflation, que é um modo que você já começa com todo o dinheiro da partida. Ao entrar na fase, você precisa apenas fazer dois snipers, 0-2-4, D-Play, aumente a velocidade e habilite o autoplay. Em aproximadamente 6 minutos, você receberá por volta de 60 mil de experiência ao completar a fase. Você pode repetir o processo quantas vezes quiser.